O samba é bom O samba é bom, não vai terminar agora Lá no morro de banqueira Já não sabe quem não quer Porque lá tem tremo, tremo Santo Antônio e chalé Ô Isaura, pega na virola Ô Isaura, pega na virola O samba é bom, não vai terminar agora O samba é bom, não vai terminar agora Tia Maria tem sete filhos Todos sete pra comer A panela é pequenina Dividir que eu quero ver Ô Isaura Ô Isaura, pega na virola Ô Isaura, pega na virola O samba é bom, não vai terminar agora O samba é bom, não vai terminar agora Menina, casa comigo E eu sou trabalhador Com chuva, com chuva no morro na roça Com chuva no morro na roça Com chuva no morro na roça E com sol também não vou Todo rico, com chuva no morro na roça Todo rico quando morre Foi porque Jesus levou Todo pobre quando morre Foi cachaça que matou Ô Isaura, ô Isaura Ô Isaura, pega na virola Ô Isaura, pega na virola O samba é bom, não vai terminar agora O samba é bom, não vai terminar agora O samba é bom, não vai terminar agora Ô Isaura, pega na virola Ô Isaura, pega na virola O samba é bom, não vai terminar agora O sangue é bom, não vai terminar agora